Olha só, aí vem o Messi, e agora? Partiu o Messi, um só na marcação, partiu ele na velocidade, partiu o Messi, bateu pro gol! Gol da Argentina! Lionel Messi! No finalzinho, 46 minutos no segundo tempo. Não podia deixar o Messi partir sozinho no final do jogo, ele foi bem marcado, foi dominado, foi controlado.